Isso aí galera, eu sou o André, tô aqui em Boituba na queda de paraquedismo, hoje sabadão, onde eu vou literalmente jogar aquela garota ali do avião. E aí Aline, conta aí. Pois é, né, o presentinho tem que acompanhar. Tem que acompanhar? Vou acompanhar a dela aí galera, a gente vai levar ela pra 4 mil metros de altura, te jogar mais de 200 por hora de volta pra terra. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos nessa? Vamos. Então chega aí, vamos fazer o nosso treinamento aqui também, ó. É só deitar de lá pra cá. Aline, galera, lá pra cima. Tá toda parede. Isso aí, Aline, a mão aqui, ó, pra gente simular legal. Isso aí, saiu do avião Aline, calcanhar lá na bunda. Levanta aqui? Isso. Tá, tá tudo bem. Tá, tudo aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galera, levanta do sofá, bora fazer que nem essa maluca aqui, chegar aí na queda livre. Beijo. Beijo. Beijo.